Pessoal, segue mais um vídeo com a minha coleção de revistas 4 rodas Essas são revistas do ano de 1990 Entramos na década de 90 Janeiro Fevereiro Fevereiro tinha edição pessoal, Fórmula 1 Março Abril Com os complementos Maio Junho Julho Agosto Setembro Mais uma carta Outubro Novembro Uma edição especial do salão Dezembro Essa linda Ferrari Mais uma edição do Fórmula 1 E dezembro também Recebemos esse poste lindo dessa Bêneto do Piquet Dos carros mais bonitos da Fórmula 1 Dos carros mais bonitos da Fórmula 1 E esse que dispensa comentários Que o Senna ganhou seu bicampeonato mundial A McLaren MP4 Barra 5 Lindo demais esse carro, lindo demais Tá ai pessoal Mais um ano Da revista O ano de 1990 Se gostou Deixe seu like Deixe seus comentários E até o próximo Valeu